A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Nilson Ribeiro. Hoje, dia 23 de novembro de 2021, estamos em mais um clamor da noite e peço você aí já para ir se inscrevendo no nosso canal, apertando o sininho da notificação para todas as horas que nós estivemos aqui fazendo a nossa oração aqui, você vem receber aí o seu comunicado aí no seu celular, tá bom? Deus abençoe, vamos orar, falarmos com Deus nesse exato momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que nesse momento a Deus estar conosco em oração, ó Pai, buscando o Teu maravilhoso e Santíssimo Espírito Santo, meu Deus. Ah, o Espírito de Deus, toca nessa pessoa, toca nessa família, toca nessa casa, toca nesse lar, vai repreendendo, ó Deus, esse gigante e todo o mal, Senhor, venha cair por terra, que toda a força do inferno venha cair por terra, meu Deus, nessa oração da noite, nós apresentamos, ó Pai, esta pessoa que se encontra, meu Deus, enferma, doente, desenganada pela medicina, Senhor, esta mulher, meu Pai, que está, Senhor, com problema, meu Deus, que não consegue engravidar, esta pessoa, meu Deus, que é estéreo, essa mãe, meu Deus, esta mulher que tem o desejo, a vontade, ó Deus, de ser mãe, meu Deus, toca na madre dessa mulher, Pai, dando graça, dando vitória e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que abençam do Deus de Abraão, que abençam, ó Deus, do Deus de Isaac, que abençam, Senhor, do Deus de Jacó, valem contra esta pessoa agora, libertando, repreendendo o mal, repreendendo, ó Deus, as forças das trevas, repreendendo, ó Deus, as forças malignas, ó Pai, que vem lutando contra esta pessoa, meu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu creio, eu creio, ó Pai, pela Tua infinita e eterna misericórdia, que esta pessoa vai ser alcançada pelo Senhor nesse momento, este desesperado, essa pessoa que se encontra em desespero, sofrendo, angustiado, triste, abatido, essa pessoa, Pai, que não sabe mais o que fazer, mediante a tanto sofrimento, mediante a tanta dor, Senhor, mediante a tantos problemas que esta pessoa vem passando, meu Deus, que tudo mal, bata por retirada agora, meu Deus, nessa oração, ó Pai, da noite, nós repreendemos esta potestade, essa tempestade, esse mal, Senhor, este casamento que está quase para ser destruído, Senhor, esta mulher, meu Deus, que já falou que não consegue mais olhar para casa, para a cara do seu esposo, meu Deus, esta mulher, meu Deus, que já falou que não aguenta mais olhar para a pessoa do seu esposo, ó Pai, porque está muito magoada, está muito triste, está muito abatida, Senhor, esse esposo, ó Pai, Cristo tem sido infiel, que tem sido uma pessoa, Pai, que tem, meu Deus, maltratada a sua família, meu Deus, restaura esse casamento, restaura esse lar, restaura essa família, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ó Pai, nós te pedimos, meu Deus, nós cremos no mover do Senhor sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, meu Deus, repreenda o mal, repreenda, meu Deus, as obras do inferno que vem se levantando contra esta família, meu Pai, ó, meu Deus, maravilhoso, eu creio, meu Deus, na grande porta aberta, meu Pai, que o Senhor está abrindo nesse momento para essa pessoa, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós repreendemos este mal, nós repreendemos esta força maldita, que vem lutando contra este casamento, que vem lutando contra este casamento, que vem lutando contra este matrimônio, que vem lutando contra esta família, Pai, ó, Deus, maravilhoso, liberta essa pessoa do álcool, das drogas, da cocaína, da maconha, esta pessoa que já tem lutado, ó, Pai, para se libertar desta força maldita, essa pessoa que tem lutado para se libertar, meu Pai, dessa situação maldita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó, Deus, nós repreendemos toda a força do mal, nós repreendemos toda a obra do inferno, nós repreendemos toda a obra maligna, Pai, contra esta pessoa, contra este matrimônio, contra esta família, sai agora todo o mal, sai agora toda a força do inferno, sai agora toda a força maligna, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, lança por terra, lança por terra, meu Deus, as maldições, lança por terra, Pai, toda a força do inferno que caia por terra agora, e caia por terra agora, pelo poder da palavra de Deus, meu Deus, eu creio, meu Pai, que todo mal já caiu por terra, meu Deus, nós vivemos em tempos difíceis, ó, Pai, tempos, ó, Pai, a qual, Senhor, muitas pessoas estão passando necessidade, muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas, ó, Pai, estão sofrendo, ó, Deus, sofrendo, meu Deus, passando perseguição, passando luta, meu Deus, muitas pessoas, ó, Pai, no sofrimento, que só é o sangue de Jesus, meu Deus, e meu Pai, tenha de misericórdia nesta vida, Pai, que perdeu o emprego, que perdeu, ó, Pai, meu Deus, o emprego, ó, Senhor, meu Deus, eu creio, ó, Pai, meu Deus, na vitória desta pessoa, eu creio, meu Pai, na vitória deste irmão, Senhor, meu Deus, abençoe também todos, todas as pessoas, ó, Pai, que tem se voltado para o Senhor, que tem, meu Deus, buscado a Tua presença e que tem buscado o Teu poder, ó, meu Senhor, da glória, nós cremos no milagre, ó, meu Deus, da glória, nós cremos na grande resposta das nossas humildes orações, Senhor, meu Deus, operando, Senhor, meu Pai, quem impedirá, meu Deus, não há, Senhor, quem possa impedir o Teu agir, não há, meu Deus, quem possa impedir o Teu trabalhar, não há, meu Deus, quem possa impedir as Tuas mãos, ó, Pai, se mover sobre esta pessoa, meu Deus, ó, meu Senhor, meu Pai, meu Deus, Deus, dê sabedoria, meu Deus, os nossos governantes, ó, Pai, dê sabedoria, Senhor, os governantes, ó, Pai, das cidades do Brasil e também, Senhor, meu Deus, das cidades, das capitais, dê sabedoria, os governantes, ó, Deus, os prefeitos, presidentes, vereadores, meu Pai, todos aqueles que ocupam um cargo, meu Deus, um cargo, ó, Deus, eclesiástico, ó, Pai, que luta pelo povo, que o Senhor venda a sabedoria, que o Senhor venha repreender a corrupção, que o Senhor venha repreender, meu Pai, tudo aquilo, ó, Pai, que venha atrapalhando o Brasil, o crescimento do nosso país, meu Senhor, ah, meu Deus, e meu Pai, tem de misericórdia, Senhor, das nossas vidas, meu Deus, livra-nos, ó, Pai, de todo o mal, livra-nos, Senhor, de toda, meu Deus, de toda a praga, de toda a maldição, Senhor, nos livra de todo o mal, nos cobre com o Teu sangue e Carmezinho, ó, Pai, nos cobre com as Tuas mãos poderosas, meu Senhor, nós queremos, nesse momento, também, apresentar, meu Pai, a nossa amada diretoria de São Paulo, ó, Pai, meu Deus, abençoe a nossa irmã Regiane Tinunin, abençoe também, ó, Pai, o Lorival de Almeida, abençoe a nossa irmã Débora Miranda, Senhor, abençoe a nossa igreja, Deus e amor, no Brasil e no mundo, Senhor, visita agora, meu Deus, a nossas igrejas, do Brasil e no mundo, ó, Pera, maravilhas, ó, Pai, Senhor, abençoe também todas as igrejas, meu Pai, do Brasil e do mundo, meu Deus, nós apresentamos todas as igrejas, que o Senhor visite agora, todas as igrejas, agora, dando vitória, que o Senhor visite agora todas as igrejas, ó, Pai, repreendendo o mal, repreendendo a potestade, repreendendo toda a força do inferno, ó, Pai, contra, meu Deus, a igreja do Senhor, vai lançando por terra, meu Deus, agora, todo o mal, meu Deus, e meu Pai, toda a perseguição maldita que o Senhor venha lançar por terra agora, meu Deus, abençoe, meu Deus, todas as igrejas do Brasil e do mundo, ó, Pai, as igrejas que têm pregado a Tua Palavra, que têm pregado o Teu Evangelho, meu Deus, ó, Pera, maravilha em nosso meio, para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Deus Todo-Poderoso, meu Deus, e meu Pai, eu creio na vitória, meu Deus, eu creio, ó, Pai, na restauração desse casamento, eu creio na restauração desse lar, meu Pai, desta família, meu Deus, operando, Senhor, meu Pai, quem impedirá, operando, nosso Deus, quem impedirá ninguém, Senhor, irá impedir o Teu agir, ninguém irá impedir, meu Deus, o Teu trabalhar, meu Pai, o grande manifestar, Senhor, do Teu Divino Espírito Santo, e padará, basura e clama, alabaia, meu Deus, e meu Pai, opera mesmo, opera mesmo, meu Senhor, opera mesmo, maravilha em nosso meio, para a glória do Deus Todo-Poderoso, repreenda todo o mal agora, repreenda toda a força do inferno, repreenda toda a força maligna agora, pelo poder da Tua Santa Palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno, queima todo o mal, queima todo o mal, lança por terra todo o mal agora, pelo poder da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a bênção do Deus de Abraão, que a bênção do Deus de Esraque, que a bênção do Deus de Jacó, vencer, meu Pai, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este lar, meu Deus, que a bênção do Senhor chegue agora, desta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e amém, meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Amém.